Bom dia, galera! Vamos botar pressão na montanha hoje, né, Fernando? É isso aí! Aqui é só a cera, né? Fica vírus! Vou botar na dois, né? E o negócio é alto. Oi, Mudeu! E aí, Brasil, cara! Aqui é assim, ó! Só nos moros, cara! Aqui vai pegar os fios agora. Passa pra cá, cara! E de vez em quando a gente leva um! O mole, olha de fio, desde a internet, né, Fernando? Positivo! Viu? 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 Tá? Viu? 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 Olha essa altura! Ali no espelho, ali já parecem a machilhar, em cima do caminhão ali, já veio a cação com a drive vindo. Olha que negócio é bruto! Vamos fazer uma cruzada agora. Parece aqueles filmes do Vietnã, né Fernando? Lembra lá dos filmes do Vietnã? Aquela fumaça aí, olha que desce. Agora tá saindo o Rambo aí. Né? Descassionado! Se eu entrever o vídeo é porque o rapaz tinha tomado ontem, tá? Pelo jeito o pulso tá firme ainda. Aqui é o sapato que cruza, quer ver? Ó! Bom, um 40 séculos do Vietnã, né? Você está aqui no rumo... Olha que vale, é hoje? Vamos lá, aqui é o carro, viu? É isso aí! E aí? E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu galera. Um abraço e tudo de bom.